Olá pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui o pé de Oropronobis a gente está querendo tirar ele aqui desse canteiro porque eu vou plantar aqui um pé de pimenta no lugar que ele está então a gente vai fazer o transplante dele e essa folha dele eu vou usar para fazer suco eu vou pegar essas folhinhas vou lavar bater no liquidificador e fazer em cubinhos nós vamos fazer uns gelinhos em cubinhos para na hora de fazer o suco a gente pegar e colocar no suco ó pé de Oropronobis tem muito espinho olha o tamanho desses espinhos aqui bom então a gente vai podar ele e depois a gente vai tirar o tronco e plantar ele em um pote aqui e acompanha aí o vídeo eu estava segurando eu estava segurando né tem que virar para trás a perninha dele vamos fazer aqui um suco das folhas e vamos tirar o pé do Oropronobis dali daquele lugar e plantar em um pote gente tem muita folha e acho que vai congelar né essas folhas e o tivés está melhor né eu preciso de uma roda que está cheia de vitamina é E aí E aí Fora a D.D.I. String Deve ter uma pontinha lá em cima. Prontinho, essa aqui a gente vai fazer o suco, guardar um pouco, depois que fez a poda, vamos arrancar o pé daquele lugar, você vai, a poda, cuidado com esses espinheiros. Isso aqui dá pra plantar, vou plantar em outro tronco, vou botar tudo pra cada um tamanho. Ó a mão no espinho aí, você quer a cavadeira? Acho que tá mais fundo isso aí. Isso aqui não tem problema sem mexer nilha. Não? Esse troço não é assim? Eu acho. Vai pôr comer. E logo ele brota de novo, né? Então pessoal, a gente plantou o Oropronobis, colocamos ele aqui. Então eu enterrei mais dois galinhos, ó, esses dois galinhos aqui, pra ele brotar. Quando ele começar a brotar, eu vou mostrar pra vocês. Então pessoal, a gente fez, né, aqui ó, mudamos o pé de Oropronobis pra esse pote aqui, porque o canteiro ali a gente vai plantar outras coisas. Pessoal, a gente cortou o pé de Oropronobis pra poder fazer a mudança dentro do lugar que ele estava, daí a gente cortou, ó, pra poder usar as folhas. Aí tenho bastante folhas aqui, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lavar essas folhas, vou tirar os talos, lavar, bater no liquidificador e guardar em cubinhos. Vou colocar pra congelar. Pessoal, como a gente cortou o pé de Oropronobis pra poder mudar de lugar, então tem muitas folhas. A gente pegou todas as folhas, porque essas folhas aqui é excelente pra você fazer suco. Vou congelar batida. Vou lavar elas e bater no liquidificador pra gente congelar. Pode ser nos copinhos, pode ser em forminha de gelo, tá? Vou fazer aqui e mostrar pra vocês. Então vou começar lavando, tirar primeiro, né, tem muita folha aqui. Tem espinho, né, então tem que tirar com cuidado aqui. Tem. Vocês vão aí que eu vou entrar na frente de fora pra poder jogar nas caixas, ok? Vocês vão aí que eu vou entrar na frente de fora pra poder jogar nas caixas, ok? Vocês vão aí que eu vou entrar lá pro... Eu vou adiantando aqui lá pro... Pessoal, já lavei aqui ó, já lavei as folhas. Eu vou começar a bater aqui... Vou colocar um pouco de água. Gente, é... Vamos ter que bater aqui e vamos ver como vai ficar. Porque ele fica um pouco babento, né? Então vou bater um pouco. Bater nos copos. A água é só pra poder, a gente conseguir coar, né? Agora eu vou colocar o restante das folhas. É... Colocar na função pulsar porque ela vai puxar as folhas pra dentro. Pra baixo, né? Gente, eu triturei bastante aqui só que não vou coar. Então vou colocar nas forminhas de gelo, gente. Mas pode colocar em tubinhos. Eu não quis coar não, tá? Eu vou colocar assim pra congelar. E depois na hora que eu bater o suco, eu faço e coloco junto na hora de... Na hora de coar, daí vai coar junto com o suco. Então vou fazer assim. Vou colocar as porçãozinhas. Gente, olha o pronópolis é bem forte. Até o cheirinho dele é forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai ficar cheia e vai mexer a outra. Vou mostrar aqui. Ó, pessoal, ficou assim, ó. Agora eu levo pra congelar e depois eu posso colocar em saquinhos depois de congelado e usando aí uma porção na hora de fazer o suco. Então, agora eu vou levar ele pra congelar. Depois eu mostro pra vocês como ele ficou congelado. Já congelou os pulinhos? Ó, foi só fazer assim, ó. Sai facinho. Eu já usei aqui alguns pra fazer suco. E eu vou fazer um suco aqui pra mostrar pra vocês como é fácil fazer o suco com hora pronópolis. Ó, eu vou usar um pouco de couve. Ó. Ó, folhinhas. Cadê o chocolate dele pra ficar quieta? Gente, eu tenho aqui folhinhas de hortelã menta. Aquela bem refrescante. Então, eu vou colocar também no suco. Ó, pra fazer esse suco, basta você usar aí uns... Como eu bati bastante folha, basta usar aí uns 3, 4 cubinhos que já vai ficar bem forte de... Hora pronópolis. Vou colocar aqui, ó. No liquidificador, vou mostrar pra vocês. Esses aqui, pode tirar daqui e colocar aí saquinhos. Mas o meu eu vou devolver lá no congelador. E as folhas de couve é a gosto, tá? Coloca aí umas 3, 4 folhas, depende do tanto de suco que você vai fazer. Vou bater aqui e mostrar pra vocês. Vou colocar aqui um litro, um litro e meio de água. Gente, coloquei um pouco de água, agora vou colocar um pouco de açúcar, porque aqui o pessoal gosta de suco, um pouco de açúcar. Depois de batido, precisa passar aqui, ó, na peneirinha. Pra tirar as fibras, né? A não ser que a pessoa quiser tomar assim mesmo, mas aqui a gente não vai tomar não, a gente vai coar. Pessoal, agora eu já passei ali, ó, na peneirinha. Passei uma água aqui, ó, no liquidificador, vou devolver ele aqui e vamos colocar um gelinho. Pra servir geladinho esse suco, fica bem gostoso e refrescante. Gente, ó, vou colocar cubinhos de gelo. Pra ficar geladinho. Gente, coloquei aqui, ó, uma porção de gelinho. E agora, ó, vamos servir esse suco. Maravilhoso. Gente, ó como ficou aqui, ó. Um suco refrescante, nutritivo. Oropronópolis é uma planta muito boa pra saúde, tá? Combate anemia, a couve também. Hortelã combate problemas no intestino, a couve também. Então, pessoal. Aqui está nossa receitinha de suco de Oropronópolis. Como você fazer aí os cubinhos e servir aí, ó, no suco. Hum, tá muito bom. Ó, se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. Faz aí na tua casa. Essas folhinhas você encontra também vendido em feiras. E aí você pode estar congelando, fazendo os cubinhos. Ou congela a folha, né? E depois você coloca no suco na hora de preparar. Tá? Pode colocar no suco de frutas também. Não é só no suco de couve não. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!